Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo Banco Itaú no celular Samsung Galaxy S21 FE. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, é bem simples, tá? Tem duas formas de ativar, de permitir as notificações do aplicativo Banco Itaú no celular Samsung Galaxy S21 FE. E acredito que a forma que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo Itaú. Está em ordem, está na letra I, está aqui embaixo, está logo aqui, eu clico. E aqui gente, logo aqui em cima eu tenho notificações, eu clico em notificações e aqui gente, já diz que todas as notificações do aplicativo Itaú estão sendo bloqueadas, tá? Para permitir essas notificações, eu venho aqui em cima no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, tá pessoal? E aqui gente, você pode permitir essas duas notificações, ou você pode permitir apenas o selo do aplicativo Itaú, ou você também pode permitir o pop-up, que é aquela mensagem que desce, tá? Caso você queira as duas, vocês deixam as duas selecionadas, tá? Caso não queira alguma delas, basta ticar assim e aí percebe que a cor está diferente, tá? No caso eu vou deixar as duas selecionadas, que eu quero os dois tipos de notificações, certo? Bom gente, eu vou desativar novamente as notificações para ensinar a segunda forma de permitir as notificações do aplicativo Itaú. Então, eu vou para a tela e iniciar o meu celular, clico e seguro o fino no aplicativo Itaú e venho aqui em cima, neste com o círculo, eu clico. Novamente, venho aqui em cima em notificações, venho aqui em cima em permitir notificações, clico na bolinha no canto direito e pronto. Aí aqui é a mesma forma, você seleciona os dois tipos de notificação ou apenas um deles, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!